O século Fox Populi O homem sempre se manifestou nas brincadeiras A moção do que é divertido varia, mas a necessidade de brincar é universal Temos um apetite reprimido pela alegria e transformamos o trabalho em brincadeiras sempre que podemos Há uma chance de diversão mesmo nos momentos mais inoportunos Em algumas sociedades não industriais, o trabalho e o lazer não se distinguem Os Dogons do Sudão usam as mesmas palavras para as danças de uma cerimônia religiosa e para cultivar a terra Nas economias industrializadas, a distinção entre tempo de trabalho e tempo de folga tornou-se mais clara O tempo tornou-se moeda O trabalho manual cada vez mais cede lugar ao maquinário Para encontrar tempo para brincar, as pessoas trabalham mais e mais rápido O aumento do tempo de lazer tornou-se uma característica do século XX As tensões do trabalho confinadas sempre encontram um alívio turbulento, principalmente em carnavais Festivais em aldeias e vilas por todo o mundo permitem às pessoas dar asas à sua imaginação No festival Yubernaut na Índia, indus ricos e pobres festejam suas origens lado a lado As festas da colheita são há milhares de anos a pedra fundamental da vida rural Os aldeãs de Tucamã, Argentina, comemoram a fertilidade da terra durante sua festa anual para a Mãe Terra Ompas, música e dança se fundem, reforçando a identidade cultural Os festivais evoluíram tornando-se espetáculos grandiosos nos centros urbanos O grande carnaval do Rio de Janeiro celebra as raízes africanas e europeias da população Em 1984, construiu-se o Sambódromo para acomodar 70 mil espectadores entusiasmados daquela que se tornou uma das principais atrações turísticas do Brasil O tempo passa como sempre o fez Mas este século testemunhou mudanças enormes no modo como passamos nosso tempo Há 100 anos, na maioria das sociedades, o lazer era um privilégio, não um direito No Ocidente, somente a elite social se dava ao luxo de deleitar-se De preferência, reservadamente As massas, no entanto, só através de demonstrações e greves conseguiram concessões para uma vida melhor A diminuição do analfabetismo e o acesso mais amplo à educação criaram para os trabalhadores a oportunidade de reivindicar contra as injustiças Eles exigiam melhores condições de trabalho e menos horas de trabalho Ao final do século, alguns trabalhadores ainda lutam para conquistar uma semana de trabalho mais curta Em muitas partes da Ásia, operários industriais ainda cumprem jornadas de 12 horas diárias Os operários americanos conquistaram o direito ao dia de 8 horas de trabalho em 1938 Tempo é dinheiro Uma concessão importante conquistada por muitos trabalhadores no início deste século Foi o direito a férias anuais A opção preferida de muitas famílias era a costa A praia ainda é o destino que a maioria dos turistas escolhe Nos últimos anos de nosso século, porém, 80% dos turistas provém dos 12 países mais ricos do globo Para viajantes hesitantes, como para os amantes da segurança A aviação comercial rudimentar e incômoda a princípio logo transformou a indústria de viagens Em 1957, o número de passageiros aéreos ultrapassou pela primeira vez o número de passageiros marítimos Serviço e conforto eram garantidos Todo aumento na capacidade e tamanho das aeronaves impelia cada vez mais passageiros para os céus Para aqueles com tempo e dinheiro, qualquer cultura e qualquer país tornou-se acessível Qualquer tipo de lazer possível O número de turistas internacionais saltou de 25 milhões em 1950 para mais de 500 milhões hoje O lazer se tornou um grande negócio Áreas especificamente destinadas para isso hoje atendem às necessidades básicas do turista Mar, sol e diversão Ainda que hoje os turistas frequentemente vejam menos o país e mais uns aos outros Eles podem relaxar sabendo que todos os detalhes foram cuidados Na região turística de Cancún, no México As autoridades até lançaram cristal de quartzo nas praias Para evitar que os visitantes queimem os pés na areia quente A cultura mexicana é apresentada aos visitantes através de interpretações bastante livres das danças tradicionais Os japoneses levaram o conceito de férias um passo à frente Os operadores de uma região turística na ilha meridional de Kyosho Garantem aos turistas uma temperatura constante de 30 graus centígrados o ano todo Inaugurado em 1994, o Resort Seeker conta com computadores que criam o ambiente perfeito Por que depender das imperfeições da natureza, quando se pode controlá-la com um botão? Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Eco 92 Representantes de 185 países reuniram-se para discutir o futuro do planeta Sendo a maior indústria do mundo, o turismo tem tido um grande impacto sobre nosso ambiente O desafio do futuro é tornar o turismo tanto acessível a todos como respeitador do ambiente No Equador, os habitantes atuam como guias e ensinam sua cultura O povo organizou passeios de sensibilização ao ambiente que contribuem para a economia local enquanto protegem a selva Mas as poucas tentativas de ecoturismo que ora surgem são apenas uma pequena fração do mercado Assim que o turista sai do avião, um show pré-fabricado se inicia O povo local produz uma cultura com base naquilo que acreditam que o visitante quer ver A única compensação para este aviltamento da cultura tradicional vem do bolso do turista O show de cultura agora está disponível para todos Experimentar pratos exóticos é uma das alegrias de viajar A migração e mobilidade do século XX criaram uma cultura mundial de restaurantes Atender as nossas necessidades biológicas é apenas um serviço acidental do restaurante Seu objetivo mesmo é o ritual social No início do século, os restaurantes eram poucos e distanciados As classes mais altas contavam com empregados domésticos para preparar suas refeições Reunindo-se socialmente em casa Com as viagens cada vez mais fáceis, hospedarias e restaurantes à beira das estradas se multiplicaram para atender aos viajantes A natureza da viagem sofreu uma revolução com o aparecimento do automóvel ao final do século passado A invenção do pneumático removível em 1891 por André e Edwin Michelin Tornou suportável as viagens de carro de mais de alguns poucos quilômetros Em 1900, os irmãos acertaram no modo perfeito de promover os novos pneus Publicaram os guias Michelin para os motoristas que sempre se viam explorando novos roteiros O guia criou uma nova forma de viagem de prazer pela qual as pessoas planejariam suas férias em restaurantes e hotéis Os estabelecimentos eram classificados de acordo com a qualidade do serviço e dos pratos fornecidos A pesquisa espalhou-se durante o século cobrindo a maior parte da Europa e o norte da África Quando a depressão econômica atingiu a América no início dos anos 30 A expressão jantar fora adquiriu um novo sentido irônico Para muitos dos 15 milhões de desempregados, as cozinhas da sopa se tornaram a vida O recém-eleito presidente Franklin Delano Roosevelt Fomentou seu famoso New Deal para o povo americano Como parte de seu grandioso programa de trabalho público, os homens eram empregados nos planos de construção de estradas As cidades americanas viram-se interrigadas por uma rede de autostradas Aplimava-se o caminho para o aparecimento de uma instituição tipicamente americana O restaurante Fast Food Enquanto a necessidade de reabastecer os carros fora atendida desde os primeiros dias do automóvel A necessidade de reabastecer o motorista só seria reconhecida muito tempo depois Um comerciante do interior, Howard Johnson, viu que o automóvel mudava a face da América Ao final da década de 20, ele criou uma série de quiosques de sorvete e sanduíches ao longo da estrada em Massachusetts Em 1940, sua rede de restaurantes já se espalhava pela costa do Atlântico até a Flórida Em 1960, a rede Howard Johnson era o segundo maior fornecedor de comida nos Estados Unidos Superado somente pelo exército americano A rede de lanchonetes tinha chegado para ficar A receita de sucesso das lanchonetes foi copiada no mundo todo Em 1984, Yali, a primeira rede de lanchonetes da administração estatal chinesa Foi inaugurada em Beijing, Pequim Os cidadãos chineses experimentavam o ocidente pela primeira vez No congestionado negócio dos restaurantes, a necessidade de divertir se tornava agora tão importante quanto a necessidade de alimentar Música e decoração são cuidadosamente selecionados por uma nova geração de restauranteiros Propiciando o ambiente perfeito para o público Mas a refeição de graça não existe Os fregueses são estimulados a encher a barriga antes de esvaziar as carteiras Com uma variedade desconcertante de mercadorias O comércio de marcas é a ordem do dia O restaurante temático original, o Hard Rock Café, concentrou-se no mundo da música Foi apenas questão de tempo até que outras áreas de entretenimento de massa como esporte e cinema também recebessem o tratamento temático A vontade de dançar é universal Ela apresenta o corpo humano em toda sua fluidez e graça A música e a dança sempre deram ao povo uma voz dinâmica A música e a dança sempre deram ao povo uma gwzação Mas a dança tradicional com suas regras e formalidades sofreria a revolução do século XX. Os passos de dança no início do século eram tão formais quanto os trajes restritivos totalmente fechados que as damas da sociedade usavam. Enquanto as bainhas subiam, assim também o ritmo da música e a pulsação dos dançarinos. Os lançadores de moda exibiam passos radicais de dança a um público sedento de novas experiências. A dança evoluiu como um meio de cortejar. As lojas de discos se tornaram um ponto de encontro para os adolescentes dos anos 50. Os jovens tinham dinheiro no bolso como resultado do boom pós-guerra. Do tango ao tecno, da polca ao punk, as febres de dança têm aumentado o distanciamento entre gerações através do século. Uma das mais dramáticas revoluções da diversão neste século foi o cinema. Os primeiros filmes retratavam cenas da vida cotidiana. Em 1895, Louis e Auguste Lumière patentearam o cinematógrafo. Auguste diria, é algo que pode ser explorado como curiosidade científica, mas além disto, não tem qualquer valor comercial. Os primeiros curtas eram mostrados em casas de espetáculos como uma novidade nos intervalos entre os atos de variedades. Estes primeiros filmes começaram pouco a pouco a se tornar o próprio show. Como podiam ser vistos por uma fração do preço das apresentações ao vivo, seu maior público se encontrava entre os pobres. Em 1905, os primeiros cinemas construídos para esse fim foram inaugurados nos Estados Unidos. Ficaram conhecidos como Nick Lodion. Na era do progresso, pensava-se que a câmera não poderia mentir até se introduzir o truque fotográfico. Em 1903, introduziram seus enredos quando Adrian S. Porter criou o primeiro western, The Great Train Robbery, o grande roubo do trem. Até 1910, mais de 10 mil cinemas na Europa e na América. Na Rússia, até os trens tinham cinemas. Filmes mudos como o curto italiano The Runaway Globe, uma comédia de temas simples e sem a barreira da língua, tinham um encanto universal. Antes da Primeira Guerra Mundial, os filmes eram produzidos em 25 países diferentes. A guerra na Europa deixou a indústria cinematográfica americana intacta e ela se tornou a maior produtora de filmes para o mercado, tanto nacional como mundial. Foi durante a guerra que o primeiro épico americano se criou, de G.W. Griffith, The Birth of the Nation. Griffith ofereceu ao público uma nova intimidade emocional com a imagem na tela. Foi uma sensação no lançamento e se tornou o primeiro filme a ser rodado na Casa Branca. Observou o presidente Woodrow Wilson. Foi como se a história fosse escrita num relâmpago. Depois da Primeira Guerra, o cinema europeu frequentemente refletiu o trauma da época e foi influenciado por movimentos artísticos radicais. O Expressionismo Alemão, inspirou de Terni a Dr. Cargalli e Robert Wein, rodado em 1919. Tornando-se cada vez mais popular, o cinema chamou a atenção dos políticos. Em 1919, a indústria cinematográfica soviética foi nacionalizada e durante grande parte do século, os filmes soviéticos serviram como instrumentos de propaganda. O diretor russo, o guerreiro de Esenstein, criou sua obra-prima, Battleship Potenkin ou Encouraçado Potenkin. Em 1925, o filme influenciou inúmeros diretores do século 20. Nos anos 20, Hollywood dominava a indústria cinematográfica mundial e as estrelas se tornavam reconhecidas internacionalmente. Laurie Hardy eram apresentados nos cinemas do mundo todo. Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Charlie Shutley fundaram seu próprio estúdio, a United Artists, em 1919. Até a chegada do sonho em 1927, os filmes mundos tinham tido acompanhamento musical. Ao contrário de muitos astros, tanto Pickford como Fairbanks passaram com sucesso dos filmes mudos para os sonoros. Comunitainment of the Screw, a megera domada de 1929. Comunitainment, muito Beranner e Dizem 23 de ação, generosa, profissional, profissional educação. Quando me coffeeia, mor pendant a semana, a hora de dar para o menos 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 para o menos. Horatá, 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 horatá. Ao estourar a Segunda Guerra Mundial e O Vento Levou, de David O. Selznick, foi um fenômeno de bilheteria. Quando os astros do filme Vivian Leigh e Clark Gable chegaram na Europa para promover o filme em 1940, causaram um efeito dramático na região devastada pela guerra. Os cinemas tinham sido brevemente fechados no início da guerra, até que seu efeito moral positivo foi reconhecido. Depois de Pearl Harbor, Hollywood foi usada pelo governo americano como uma parte importante no esforço de guerra. Alguns astros se alistaram e se tornaram modelos. Clark Gable serviu na Força Aérea dos Estados Unidos como capitão da artilharia. Outros astros foram convocados para divertir as tropas nas frentes, além de nas telas. Os diretores eram incentivados a fazer filmes que levantassem o moral. Depois da guerra, a popularidade de Hollywood continuou a crescer. Seus ícones apareciam nos cinemas do mundo todo. Em Tarzan, em Delhi, o bem-sucedido cinema indiano acrescentava seu próprio toque às aventuras de Tarzan. Ao final do século, Ballywood fazia três filmes por dia em Bombaim. Com a chegada da televisão, o cinema enfrentou seu maior desafio. Perguntou-se a Samuel Goldwyn da MGM. Acha que o cinema tem futuro? Mais do que nunca. A diferença é que não se verão filmes ruins. Isso pode ser visto em casa, na TV, de graça. Na década de 20, a indústria cinematográfica receava que seu público ficasse em casa ouvindo rádio. Mas foram necessários 30 anos mais para que a ameaça da diversão na sala de estar finalmente se materializasse, quando a televisão começou a atingir um grande público. A televisão foi transmitida pela primeira vez em Londres em 1936 e em 1953 já tinha se espalhado por 17 países. Nos anos 50, os cinemas começaram a ser fechados, pois as pessoas ficavam em casa assistindo à TV. A televisão hoje é um lugar comum no mundo todo. Com ela, o grande público teve acesso ao entretenimento. Como o cinema antes dela, os programas de televisão têm suas raízes no teatro de variedades. Diferentes tradições de entretenimento do mundo todo podem ser levadas às telas da TV em qualquer lugar. O estilo palhaço do comediante inglês Benny Hill atende um gosto universal. O Benny Hill Show foi transmitido em 97 países e se manteve popular por mais de três décadas. Larry Hagman, que estrelava como JR, o texano do petróleo que o público adorava odiar em Dallas, foi imortalizado em cera. Esta novela americana foi dublada em 90 línguas diferentes. Em 1980, registrou uma das maiores audiências da televisão, quando 1 bilhão e 800 milhões de pessoas ligaram para assistir ao episódio Quem Matou o JR. A chegada das fitas master do último episódio tornou-se um fato da mídia. A televisão australiana começou transmitindo a tempo dos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, mas era vista somente na Austrália. Somente mais tarde, os Jogos Olímpicos se tornariam um show televisivo internacional. Ao final do século, os Jogos Olímpicos foram mostrados na televisão para 214 países. Públicos grandiosos geraram um interesse ainda maior nos esportes e cada vez mais países se juntam à massa. Com o fim dos séculos se aproximando, 98% dos lares no mundo industrializado têm acesso regular a um aparelho de televisão. A televisão tornou o esporte uma indústria mundial. Acima de tudo, foi o futebol que permitiu ao povo manifestar seu entusiasmo esportivo. Assistir ao esporte na televisão tornou-se uma atividade social universal. E para aqueles que têm acesso a um gravador de vídeo, ver é ainda mais fácil. Empresas de satélites e de cabo puderam capitalizar a imensa popularidade do esporte teletransmitido. A televisão ajudou a fazer muitos esportes ricos e seus melhores jogadores milionários, muito além dos sonhos de seus antecessores. A final da Copa Mundial de 1994, entre Itália e Brasil, foi jogada no Rose Bowl, na Califórnia, com uma multidão de 92 mil espectadores. Mas foi transmitida para mais de 2 bilhões no mundo todo. Para os fãs em casa, na Itália e no Brasil, dois países onde o futebol é acompanhado com paixão, a atenção só pôde ser rompida numa dramática decisão por pênaltis. O júbilo dos fãs brasileiros que assistiam de onde podiam, enrompeu num carnaval espontâneo nas ruas do país. A atmosfera carnavalesca dos grandes jogos dá aos espectadores individuais a oportunidade de serem absorvidos na consciência tribal da multidão. O júbilo dos fãs brasileiros que assistiam de onde podiam, a monotonia do mundo. A Música A Música A Música Os primeiros 30 anos do século XX foram a era dourada dos parques de diversão. Inaugurados ao final do século XIX, o Water Shoots de Paul Boynton ao sul de Chicago e Cone Island, em Nova York, eram os primeiros parques de diversão modernos do globo. A Música Em uma feira em Chicago em 1893, George Ferris apresentou sua roda gigante ao mundo. A ideia pegou. Centenas de novos parques foram inaugurados pelo mundo todo. Novas tecnologias propiciavam cada vez maiores emoções às multidões sempre crescentes. Algumas das melhores montanhas russas foram construídas na década de 20. Nos anos 40, os parques de diversão ofereciam uma distração bem-vinda contra os ônus do esforço de guerra. Os parques de diversão evoluíram de atrações complementares em regiões destinadas a férias para o próprio centro de interesse das férias. Com a proliferação da televisão nos anos 50, era hora de reinventar o parque de diversão tradicional e criou-se o Parque Temático. Em 1955, a Disneylandia, um parque de lazer de 650 mil metros quadrados, foi aberto na Califórnia. Foi sucesso imediato. Ele ofereceu ao público uma oportunidade de apreciar os desenhos de Disney em três dimensões. Buscando satisfazer nosso desejo de fuga, o computador é a mais recente tecnologia a capturar nossa imaginação e nos levar ao mundo da fantasia. É um mundo virtual que não conhece fronteiras nacionais e onde os limites culturais vão rapidamente desaparecendo. A Lego tem dois parques temáticos na Europa que atraem um número recorde de visitantes a cada ano. Housa Tembus é uma aldeia de ambiente holandês ao norte de Nagasaki, no Japão. Além de ser um parque temático, pretende ser uma cidade saudavelmente ecológica, combinando a arquitetura holandesa e o high-tech japonês. A aldeia leva o parque temático mais adiante ao se ver como uma cidade autossuficiente do século XXI. Muitos países experimentam a alegria dos parques temáticos pela primeira vez, enquanto os parques mais antigos e já estabelecidos continuam a procurar novos e diferentes modos de fazer seus clientes felizes. A indústria do lazer é hoje a maior e mais lucrativa do mundo. Executivos de marketing buscam constantemente explorar novas áreas de lazer, vendendo-nos nossos antigos sonhos sobre novas roupagens e nos seduzindo com novas fantasias jamais sonhadas. Ainda que as novas tecnologias tenham se sucedido, as pessoas continuam a se divertir praticamente, como sempre fizeram. Com meios de diversão mais sofisticados, é possível atingir um público cada vez maior. O tempo dedicado ao lazer é agora um bem mercadológico. E o lazer é empacotado para atender a todos os nossos sentidos de uma só vez. O que já foi apenas uma noite fora, num restaurante local, agora pode significar um passaporte para o exótico. Ao final do século, em nosso desejo de sermos ouvidos, estamos preparados para trabalhar mais e sob enormes pressões e a fazer qualquer sacrifício por um pouco de direção. O que já foi apenas um pouco de direção, E aí E aí E aí Obrigado.